E o Tricolosinho ainda sonha com a primeira vitória. E aí, São Paulo ganhou uma? Nem no presteixo. Eita, que esse time tá passando mais vergonha que o pai levando o menino cagado no ônibus. O jogo começou bom, já com o Miranda entregando o cuscuzinho com leite pra Arthur meter no gol de Volpi. Ah, miserável. Mas o São Paulo é valente. É fraco, mas valente. E empata a fuleiragem. O juiz anulou, mas o Vá confirmou. Um a um. Eita, já tô prevendo o gol de Alejandro Sanz. Isso é pra curar, meu coração partiu. São Paulo parecia pobre, voltando de viagem desanimado. Tava dois a um quando o Rigoni mandou essa. E Cleito como um bode? Mas não foi suficiente, empatou. E lá, já. Mas gol não faltou nesse jogo. Faltou nada, João. Faltou foi competência, tu vai ver. Tricolor chegou a fazer três a dois no Red Bull. Golaço, Chicó. Golaço foi esse de Johan. Arrumou e bateu lá onde Volpi nunca pega. Eita, bolesta. Esse foi gol de videogame, Chicó. E pra tristeza dos Tricolor, a virada do Red Bull, 4 a 3. E todo mundo canta aquela musiquinha. Eu Volpi, eu Volpi, fazer um gol no Volpi. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a presepada do que aconteceu no jogo entre Equador e Brasil. Ficou sensacional. Clique aí. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti